Você conhece a pastora Joyce Meyer? Ela é uma das mais famosas nos Estados Unidos e também ela tem uma grande relevância aqui no Brasil. Eu quero que você compreenda algo importante. Eu não estou aqui para falar sobre a vida dela, tá? Sobre o caráter dela. Eu quero falar sobre as ministrações que ela faz e também sobre os seus ensinamentos. Recentemente, ela disse que fez uma tatuagem porque ela teve uma revelação de Deus, que Deus falou com ela e Deus aprovou aquilo. Então, ela fez uma tatuagem. Só que nós precisamos tomar muito cuidado com revelações e com sonhos que supostamente vêm de Deus. Precisamos ter cautela também ao falar sobre esses assuntos, né? Revelações, sonhos e visões, porque isso pode causar um ruído na igreja. E até mesmo, né? Tem algumas pessoas que acabam tornando essas visões e revelações como uma doutrina para a igreja. Então, não importa mais a Bíblia. O que importa foi o que Deus me revelou aqui e agora. Quando nós olhamos a nossa visão de ministério, nós olhamos ali os sinais de Deus, os milagres acontecendo, a doutrina bíblica sendo pregada na igreja. Precisa de algo a mais, algo místico, né? Precisamos ter um contato maior com Deus, uma intimidade maior. Daí, a gente tem sonhos com o Senhor e, muitas vezes, nós colocamos ali como fruto de uma doutrina a partir daquela visão ou sonho que a gente teve. Só que daí, nós temos um problema. Sabe por quê? Porque nós não podemos transformar uma revelação ou até mesmo uma visão em uma doutrina para a igreja. E a minha intenção ao falar sobre todas essas coisas é para contextualizar a minha ideia, tá bom? Então, em primeiro lugar, tá? Revelação não pode ser uma forma de doutrina para a igreja. É por isso que muitas igrejas estão surgindo por aí. Eu já vou ler o que a Joyce Meyer falou sobre a tatuagem, tá? Mas você precisa entender o seguinte, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, pare de ficar rabiscando o seu corpo. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Outra coisa importante, tudo que você faz glorifica a Deus? Será que uma tatuagem vai glorificar a Deus? Eu acho que não. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. E ela disse que teve uma revelação, uma visão ali. E Deus disse que ela poderia sim fazer uma tatuagem. E ela foi lá e fez. E o interessante, né? Eu tô lendo aqui a reportagem. Ela disse que usou um texto bíblico para afirmar isso. Ela usou Isaías 49,16 que diz Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. E ela disse que pertencia a Jesus. Então, eis que na palma das minhas mãos eu tenho gravado. Então, eu vou gravar Jesus nas minhas costas, né? Nas minhas mãos, nos meus braços. E ela disse o seguinte, eu pertenço a Jesus, né? E ela escreveu exatamente essa frase no seu corpo. Eu pertenço a Jesus. Nessa ideia de ter Deus gravado no seu corpo. Assim como Deus tem o nosso nome gravado nas mãos dele. Então, gente, precisamos tomar muito cuidado em usar revelações, profecias e coisas do tipo e tornar uma doutrina para a igreja. E o fato interessante que ela justificou é que a tatuagem dela era para glorificar o nome de Jesus. Só que essa justificativa é muito mais carnal do que espiritual. Glorificar a Deus é através das nossas obras, de nossas atitudes, do nosso comportamento. Então, quando você faz uma tatuagem, você não está querendo fazer para glorificar a Deus. É simplesmente um desejo da sua carne. Você quer fazer aquilo porque você acha que está na moda, é algo cultural, é algo legal, é algo contemporâneo, então eu vou fazer. Só que depois que ela fez essa tatuagem, ela disse o seguinte, olha só, ninguém pode me julgar por causa disso. Talvez vocês fiquem julgando outras pessoas dizendo que elas vão para o inferno. E ela disse o seguinte, olha só, vocês não podem julgar as pessoas que fazem o que vocês acham que não deveriam fazer. Ela está justificando a sua prática, dizendo que ninguém pode julgar o que ela fez. Ela está tentando, na verdade, a partir desta frase, justificar o seu erro. Porque assim, gente, se você olhar a forma de culto que acontece na igreja dela, é uma igreja, na verdade, muito neopentecostal. Inclusive, ela é adepta da teologia da prosperidade e também da confissão positiva. Então, a ideia dela é o seguinte, você pode declarar algo e Deus pode te dar. Então, essa é a ideia da confissão positiva. Ela está bem ali, né, no meio ali, no mesmo nicho, né, de Kenneth Hagan, de Benny Hinn e outros dentro desse meio neopentecostal, né. Aqui no Brasil, nós temos Edi Macedo, Valdemiro. A Joyce Meyer é uma versão feminina do R.R. Soares. Quanto mais relevância você tiver na igreja, mais responsabilidade virá. Então, quando você tem uma visão ou um anjo desce e fala com você, dizendo que você pode fazer aquilo, e você torna isso uma doutrina, isso é um perigo. Lembre-se que a maioria das seitas que existem hoje começaram, na verdade, a partir de uma revelação. Ou seja, um anjo trazendo algo, Deus falando diretamente. Então, é assim, gente, se não tiver as escrituras, deixe de lado. Agora, falando sobre o comportamento dela, sobre a tatuagem e também dizendo que as pessoas não podem julgar ela, é também um desafio para a igreja. Porque nós sabemos que existem algumas coisas que são anticulturais, né. Por exemplo, a tatuagem. Eu não acho correto um cristão se tatuar. Se o cristão já é tatuado e se converteu, não faça mais tatuagem. Isso não vai glorificar o nome de Deus. Entretanto, o comportamento dela é um pouco estranho. Por quê? Então, parece que o que Deus disse, a partir da revelação dele para ela, é muito mais importante do que as escrituras. E nós não podemos fazer isso, tá bom? Quando um líder religioso diz que Deus revelou algo a ele, né, e ali ele transforma aquela revelação em doutrina, cuidado, cuidado. Sola a escritura, tá? Você que é reformado, você sabe muito bem que nós temos apenas a Bíblia como regra e prática de fé. Então, o que a Joyce Meyer está ensinando aqui pode ser um problema para os jovens, por exemplo. Porque eles podem simplesmente ter uma revelação, ter um sonho de alguém falando para eles que eles devem fazer tal coisa, e eles pecarem tranquilamente. Só que assim, essa revelação que ela teve de Deus, eu não sei se foi revelação, se foi visão, não sei. Eu só sei que Deus falou para ela que ela poderia fazer sem problema nenhum. Então, se os jovens que seguem ela, se eles fizerem a mesma coisa, gente, imagina só como vai ficar a nossa igreja, totalmente poluída pelo pecado. Porque daí, o jovem pode pecar, o jovem pode fazer qualquer coisa, e dizer o seguinte, olha, a Joyce Meyer, um tempo atrás, ela teve uma visão, e Deus revelou a ela que poderia fazer. Então, Deus também revelou a mim que eu poderia fazer aquilo sem problema nenhum. Então, entende que isso pode dar ocasião para a carne? Então, percebe que nós podemos dar ocasião à carne a partir de uma revelação, ou de uma visão que Deus deu a nós? Então, quando a gente não analisa a Bíblia, e a gente fica somente na revelação, nessa ideia de contato com Deus, nós podemos pecar. Gente, olha só a história da igreja. Quantas pessoas mataram em nome de Deus, e Deus não estava concordando com aquela prática. Quantas pessoas, por exemplo, abusaram de crianças, dizendo que era permissão de Deus, e não foi Deus que disse. A igreja católica, durante 200 anos, escondeu aí os abusos infantis que aconteciam, né, ali durante as paróquias na França. Então, gente, durante toda a história da igreja, muitas pessoas usaram o nome de Deus para pecar. Então, a ideia da Joyce Meyer é muito perigosa. Por quê? Porque você pode simplesmente ter uma revelação, um sonho, e dizer que Deus aprovou aquela prática, mesmo sendo contra as Escrituras. Agora, falando um pouco sobre a tatuagem, eu não quero aqui encher de textos bíblicos, tá bom? Mas eu vou deixar aqui abaixo alguns textos enquanto eu falo. Se você olhar a Bíblia, nós teremos muito mais textos dizendo não à tatuagem do que aprovando. Você pode ver, por exemplo, no Antigo Testamento, um livro de Levítico, falando sobre não tatuar o corpo, não fazer marcas no corpo. Por quê? Porque era uma tradição do paganismo, né, eles fazerem ali tatuagens no corpo. Não a tatuagem que nós conhecemos hoje em dia com tinta e tudo mais. Era cortes no corpo, né? Alguns usavam algumas tintas estranhas da época, com materiais da época, né? Por exemplo, eles usavam algumas ervas e faziam ali um tipo de tinta e tudo mais. Entretanto, não era típico entre os israelitas essa prática de tatuar o corpo. Não era algo permitido diante de Deus. Aí, se você for no Novo Testamento, Paulo está dizendo o seguinte, Olha só, vocês não devem se conformar com os rudimentos deste mundo, né, com as coisas deste mundo. Mas vocês devem transformar a mente de vocês através de Jesus Cristo, para que vocês compreendam qual é a boa, agradável e vontade de Deus. Então, é isso que nós devemos fazer. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz que Aquele que quer ser amigo do mundo, automaticamente se torna inimigo de Deus. Temos também outras passagens na Bíblia que nos dizem que, por exemplo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quem acabar com o seu corpo, ou seja, o seu corpo físico, Deus também o destruirá. Então, Paulo está dizendo sobre o pecado, tá? De nós não vivermos a partir da idolatria, da imoralidade sexual, da luxúria e outros pecados, né, que são carnais. Então, precisamos tomar muito cuidado em usar textos isolados, por exemplo, ou revelações apócrifas, para determinar uma doutrina, entende? Se você tiver a oportunidade, leia esse livro, Com Vergonha do Evangelho, do John MacArthur, tá? Ele diz algo muito interessante sobre os nossos dias, né? Que muitas pessoas estão adaptando, por exemplo, a cultura para a Bíblia. Só que a Bíblia em si, ela não deve se moldar à cultura, mas à cultura à Bíblia. Então, você acaba observando algumas práticas que são culturais, que não são, por exemplo, lícitas para o cristão. Se você pesquisar, por exemplo, a origem da tatuagem, e também como que ela começou a ganhar relevância no mundo, perceba que entre os séculos 18 e 19, não tinha esse hábito dos cristãos se tatuarem. Não tinha essa prática, mesmo ali com a ascensão das tatuagens, né? Então, por que que nós nos tornamos tão mundanos, né? Então, assim, tá na moda, eu vou fazer. Daí eu vou falar com Deus, se Ele dizer que eu posso fazer, eu vou fazer e ponto final. Mas, gente, e as escrituras? O que a gente faz, por exemplo, com a Bíblia? A gente vai rasgar ela e jogar ela fora e dizer o seguinte, olha, a partir de agora o que vale é a minha visão. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero falar uma coisa muito importante para você, tá bom? Você sabe o que é isso daqui, né? É a Bíblia. Você já leu ela, né? Provavelmente, eu creio que você tenha lido ela. Se não leu, você tem que ler, tá? É a Bíblia que é a nossa regra e prática de fé. Independentemente de visões que virão, se por acaso um anjo descer do céu e entregar a nós um novo documento, uma nova revelação, tome cuidado. Não torne aquilo uma doutrina. E olha só, imagina só se a gente tornasse doutrina tudo aquilo que nós sonhamos. Será que a nossa igreja estaria saudável ou não? Então cuidado com esse tipo de revelação, com essas ideias de que, olha, Deus me disse, então eu devo fazer. Se não tiver na Bíblia, se não tiver na Bíblia, na sua Bíblia que você tem em casa, não faça. Não cometa pecado, tá bom? O que a Joyce Meyer está ensinando aqui é algo totalmente que eu não apoio. Tome cuidado, ouça as pregações das pessoas que vocês quiserem no YouTube. Retenha o que é bom, mas consulte a vida da pessoa. Conheça a teologia que essa pessoa, por exemplo, ela segue. Então cuidado com essa ideia, né? Olha, eu sigo aquele líder, então tudo que ele fizer eu também vou fazer. Não é bem assim. O maior exemplo que você pode ter é o de Cristo, tá bom? Então pense um pouco sobre isso. Então muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.